Fala galera, meu nome é Felipe Macedo e estamos aqui no CCD Podcast e dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui uma citação de um puritano erudito, mas infelizmente pouco conhecido no Brasil. Eu falo aqui de Lazarus Seaman e ele nasceu no ano de 1607 e faleceu em 1675. Ele era um presbiteriano inglês e covenanter, inclusive ele fazia parte da grande assembleia de Westminster, onde ele argumentou pelo governo presbiteriano da igreja e ele serviu como escriba da Provincial Assembly of London Ministers, ou seja, da Assembleia Provincial dos Ministros Ingleses de Londres. E no seu funeral, o pastor William Jenkin disse que Lazarus era um oceano de teologia e que ele digeriu tão bem a teologia que ele poderia falar a respeito de qualquer tópico, sem a menor dificuldade. Ele era como se fosse uma sistemática ambulante, ele era uma pessoa de grande estabilidade e firmeza na verdade e ele valorizava a verdade de Cristo acima de qualquer riqueza. Então se prepara aqui para esse conteúdo rico em teologia e esse conteúdo vem de Que seria mais ou menos quando os documentos de Westminster estavam prestes a ser publicados. E também o interessante é que, se você entende inglês, você pode perceber que essa citação vem na verdade de um sermão pregado diante da Assembleia de Westminster, em um dia de jejum público. E aqui ele fala como devemos lidar com a verdade do retorno de Cristo. A gente deve orar para que isso realmente aconteça logo, sem pensar em mais nada? Ele vai responder aqui, vamos ler a citação. Não podemos antes orar pela precipitação do dia do retorno de Cristo, vendo que há tanta necessidade dele? Pois não há remédio eficaz para as corrupções no governo e para as misérias que delas decorrem, senão o próprio dia da volta de Cristo? Justamente quando Cristo diz com tanta afirmação, certamente venham, em Apocalipse 22.20, e João parece responder em nome da igreja no mesmo versículo, dizendo, amém. Ora, venha Senhor Jesus. Será que não podemos orar por esse dia? A resposta é que devemos orar diariamente, venha o teu reino. Nós podemos orar pelo cumprimento de todas as profecias, e também especialmente pelas promessas. Porém não podemos orar pelo fim, desconsiderando a referência de todos os decretos ali ordenados por Deus. Como é vaidoso imaginar que os tempos determinados no decreto de Deus podem ser alterados. Logo também é presunçoso desejar essa mudança. Deve nos bastar que Cristo venha rapidamente, não na nossa época de vida imaginária, mas na época de Deus Pai. A isto sim devemos dizer o nosso amém. E mais do que isso, devemos estar plenamente persuadidos que a sua vinda é certa. É como no dia em que Moisés fala da fidelidade de Deus na sua promessa de tirar Israel do Egito. No entanto, a esposa do cordeiro não se preparou, nem está preparada como a noiva adornada para o seu marido. E embora a promessa seja extremamente confortável, o que se repete frequentemente, Cristo diz, Eis que venho rapidamente. E o seu desempenho é afirmado da parte de Deus e desejável da nossa parte. No entanto, o nosso melhor meio de apressar esse grande dia é promover a nossa própria reforma e a reforma das igrejas.